Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Bom pessoal, o Banco Central da Nigéria, o CBN, emitiu uma circular para os bancos do país, solicitando o fechamento de contas de duas pessoas suspeitas de transacionar criptomoedas para lavagem de dinheiro, segundo uma publicação. De acordo com o site, os dois suspeitos são ligados a uma empresa chamada TVS Hallmark Service Limited, alvo também da ação. Além de suspender as contas, o órgão central também impediu o bloqueio dos fundos, ressalta a publicação, que compartilhou um trecho do documento assinado pelo diretor de supervisão bancária. Em um dos trechos da circular, o CBN afirma que se envolver em negociação de criptomoedas violam uma circular emitida em fevereiro deste ano que proíbe tais operações no país. Na ocasião, o argumento usado foi de que o novo mercado era uma ameaça ao sistema financeiro nacional. De outro lado das criptomoedas, está a moeda oficial Naira Digital, lançada no fim do mês passado. Trata-se de uma moeda na modalidade CBDC, ou seja, moeda digital do Banco Central, cujo modelo já é objeto de estudo em vários bancos centrais, como o Brasil, por exemplo. Bom pessoal, o caso da Nigéria é semelhante ao da China. Apesar de ter saído na frente, o governo chinês ainda não lançou oficialmente o seu Yuan digital, ou seja, inibe-se a criptoeconomia para dar espaço a uma CBDC. No que diz respeito à adoção do Bitcoin pelos nigerianos, a maior das criptomoedas começou a ganhar o olhar mais apurado da população no ano passado em meio a uma desvalorização contínua do Naira perante a inflação. Em resumo, desde que a população nigeriana começou a intensificar a adoção do Bitcoin como uma alternativa contra a inflação, o CBN passou a tomar as medidas para tentar conter o hype. Bom pessoal, é claro que os bancos vão tomar todas as medidas possíveis para não perder o controle tributário, visto que as CBDCs representam ainda uma forma de centralização. Uma forma do Estado não perder esse controle. E as criptomoedas são baseadas na descentralização, uma vez que não dependem de bancos, órgãos, impostos ou autorização de ninguém para existir. E é óbvio que eles preferem que as pessoas continuem no seu regime de escravidão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificações, curte, deixe seu comentário e até mais!